Oi gente, tudo bem? Semana passada eu estive muito ocupada me preparando pra ser independente do que eu vou ter no final de junho de 2018 quando eu tiver eu vou avisar pelas redes sociais, pra quem for de São Paulo e quiser ir aí vocês podem comprar todas as coisinhas coloridinhas que eu faço então eu estava ocupada. Pra quem que tá com bloqueio criativo, quem tá desmotivado e quem não acredita no que você faz, esse vídeo é muito pra você então antes de assistir tudo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho eu tenho 3 dicas pra vocês agora que vai depender muito do que vocês realmente querem fazer e vocês precisam de dedicação pra conseguir fazer isso. 1 sempre se comprometa a se exercitar criativamente seja em qual arte for que você trabalha desenho, escrita, colagem, pintura e assim vai. Tem que ser diariamente ou semanalmente e você não pode quebrar esse ritmo porque isso desmotiva bastante 2 não coloque empecilhos no caminho por medo ou resistência quando você realmente mais deseja que aquilo aconteça você realmente vai atrás e faz 3 faça uma lista de tudo aquilo que você gosta que você gostaria de fazer e também selecione os itens que mais te empolga e também aqueles itens que mais você cria resistência pra fazer e também depois deixa os neutros pra depois mas você lembra você tem que lembrar que a gente sempre vai resistir ao que a gente mais precisa fazer porque você não pode guardar uma hora do dia só pra você isso também é amor próprio sabia? todo dia aguarde uma hora pra você a vida artística nunca tá resolvida ela é uma trilha espiral você vai dar voltas repetidas em torno de alguns assuntos mas em cada volta vai ser um level diferente muitos gostariam de ser criativos muitos gostariam de ser criativos às vezes a gente se sente criativo mas a gente se sente incapaz de canalizar essa criatividade por aí e pra você também não existe uma fórmula milagrosa como eu falo em todos os vídeos pra ter uma criatividade instantânea e indolor a recuperação criativa ou a descoberta criativa é um processo por isso que eu falo que é muito importante dar atenção completa ao que é processo e não finalização e esse tipo de processo pode sim ser ensinado esse processo vai ter um misto de rebeldia um misto de resistência e também um misto de arrebatamento tem um monte de tipos de sentimentos que vai acontecer durante esse processo tudo porque faz parte da coisa toda se conhecer mexer entender você é um autoconhecimento tem muito disso então não precisa ter medo muito menos resistência e aí que vai fazer com que você pare você não pode se deixar isso acontecer depois disso ainda vai vir uma raiva muito explosiva e aí depois vai vir um luto e que depois vai vir onda alternada de resistência e esperança que foi o que eu tinha mencionado sempre vai ter altos e baixos a melhor metáfora pra isso é como se você tivesse uma série de expansões espasmos e contrações como se você tivesse numa espécie de parto no qual você vai ter uma euforia intensa e um ceticismo defensivo e essa fase é bem turbulenta porque o crescimento nunca é uma coisa simples uma coisa monótona uma coisa rotineira tem vários tipos de sentimentos vários sob e desces vários altos e baixos e aí depois dessa fase turbulenta e desse crescimento você vai ter uma forte vontade de abandonar tudo isso que você tá fazendo nesse processo e você vai querer retornar pra sua vida normal querendo ou não isso a gente tá se sabotando sabia? isso daí você tem que evitar de fazer isso se você evita de fazer qualquer coisa que você tá iniciando e volta ali pra sua zona de conforto você nunca vai fazer nunca vai terminar nunca vai experimentar isso é a pior coisa isso senhora auto-sabotagem que a gente não percebe às vezes agora sabendo como é que funciona você já pode deixar isso mais consciente pra você conseguir evitar essa situação a retomada com o compromisso e o processo vai acionar em queda livre uma grande rendição com o ego o ego também é outro trocinho que estraga bastante no processo se você não souber lidar com ele ele vai estragar bastante o seu caminho e não é legal não é isso que você quer aí a fase final é quando o artista vai adquirir uma nova consciência de si mesmo que foi o que eu acabei de falar e ele vai ter maior autonomia maior resiliência porque é quando você vai conseguir entender as coisas que estão acontecendo e você vai conseguir dar uma desviadinha ali e tentar outros caminhos e aí vai ter esperança e também vai ter animação além claro de ter capacidade de criar de executar planos criativos mais concretos o processo todo é sim um tumulto emocional é como se a gente entrasse num processo de abstinência que você está tentando terminar para cortar aquele vício em álcool mas assim não é tão bem isso na real a gente não vai substituir nenhum tipo de substância na real a gente está tendo uma abstinência de nós mesmos no caso substância somos nós nesses momentos a gente vai acessar memórias e sonhos passados que são bem mais voláteis no nosso sistema de negação a gente acaba ficando de luto pelo que a gente vai abandonar e é um processo é normal está tudo bem mas para a gente conseguir passar por esse processo como também assim na vida tem esses vai e voltas e se sobe e desce coisa feliz coisa triste a gente precisa passar exatamente por esse período como forma de renovação uma citação que eu gosto bastante da Julia Cameron que ela fala é as lágrimas preparam o terreno para o crescimento futuro sem isso permaneceríamos estéreis precisamos permitir que o raio da dor nos atinja a dor é útil o relâmpago ilumina então geralmente o que costuma nos travar nesse processo junto com todos os sentimentos que nós seres humanos temos é o senhor bloqueio criativo para quem não sabe eu já falei sobre o bloqueio criativo tem aqui em cima ali é da playlist do Beda é só clicar aí depois em cima para você saber as dicas que eu dou sobre bloqueio criativo e como você pode evitar ok que tem várias outras maneiras eu vou depois mostrar essas outras maneiras que eu descobri com o tempo mas essa é o principal e o mais básico que eu já descobri dentro dessa minha vida criativa mas tem vários motivos do porquê que esse bloqueio criativo pode vir os três principais às vezes são inveja a inveja é uma ótima pista do que pode ser um bloqueio criativo o ressentimento de outros artistas também e o ciúme também sabe quando a gente fala ai fulana fez aquilo ah mas eu também poderia ter feito isso então o que você não faz sabe lembra que eu mencionei a citação da Julia Cameron pois então ela é autora desse livro aqui o caminho do artista ela citou mais outros tópicos de como e porquê e outros motivos de que o bloqueio criativo possa vir e ai a gente segue com vários um parar de dizer que é tarde demais dois parar de esperar até ter dinheiro bastante pra fazer algo que realmente ama três parar de dizer a si mesmo isso é apenas o meu ego sempre que anseia por uma vida mais criativa quatro parar de dizer a si mesmo que sonhos não são importantes são apenas ilusões e que você deveria ser mais sensato cinco parar de ter medo o que a sua família e seus amigos podem pensar e achar que você é maluco e cinco parar de dizer a si mesmo que a criatividade é um artigo de luxo e que você só deveria ser grato pelo que já tem repensando tudo isso você vai aprender com os seus erros nessa questão do bloqueio criativo de tentar se recuperar criativamente você vai aprender a se reconhecer a se cuidar e a proteger esse seu artista interior você será capaz de superar dor e vai conseguir melhorar sua construção criativa você vai aprender maneiras de superar e reconhecer o medo porque você vai trazer ele pro consciente você vai conseguir remover cicatrizes emocionais e vai conseguir reforçar sua autoconfiança também você vai conseguir pegar essas velhas ideias prejudiciais sobre a criatividade ser explorada e se você vai ver se é bom dar uma olhadinha ali ou se você vai descartar e também a experiência vai fazer como que você se sinta tudo junto e misturado que é aquela coisa todos os sentimentos que eu disse esse é o primeiro episódio dessa playlist linda e fofa que é totalmente baseado no livro da Julia Cameron que eu fiz a enquete lá no Instagram se você não segue tá na hora de seguir perguntando se eu fazer a resenha do livro num vídeo só ou se eu pego vários dos temas que são abordados no livro e faço o vídeo e esse foi o que ganhou então eu vou montar uma playlist só falando todos os temas que tem no livro que eu acho bastante importante e que fala sobre criatividade que é um assunto que eu ando estudando já quase 5 anos nessa minha vida com 24 nossa tô velha então se você gostou dá um joinha aqui pra eu saber que esse tipo de vídeo te interessa e pro YouTube entender que esse vídeo é importante deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre essa dica que eu passei e se você tá curioso pra ler esse livro também e até o próximo vídeo tchau tchau